Música Começa agora o programa Diálogos URGS, a Universidade em Pauta. Apresentação, jornalista André Grassi. Música Olá, boa tarde. Agora são 1h46 da tarde. Nós estamos começando uma edição especial do Diálogos URGS, a Universidade em Pauta. Estamos ao vivo e multiplataforma. Pelo endereço web... URGS ao vivo.URGS, endereço ao vivo.URGS.br barra URGS TV. Também pelo Facebook, facebook.com barra URGS TV. E pela Rádio da Universidade, nossos 1080 AM, como sempre. E o nosso website, que é radio.URGS.br. Estamos numa edição completamente diferente, em comum, do Diálogos URGS. Não estamos nem no nosso dia tradicional, que é na terça-feira. Edição ao vivo e estamos transmitindo aqui fora dos estúdios da Rádio da Universidade, em razão da pandemia do coronavírus. E este é o nosso assunto. Então, recebemos aqui o professor Rui Vicente Opperman, reitor da Universidade. O professor Luciano Goldani, médico epidemiologista e vice-diretor da Faculdade de Medicina da URGS. Também membro do comitê responsável pelo plano de contingenciamento do coronavírus na Universidade. E o professor Pedro Gaspar, médico do trabalho do DAS, o nosso Departamento de Atenção à Saúde da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. Também presente aqui, não está no nosso círculo aqui de conversa, mas também presente, nos ajudando, a Marília Hackman, que é a diretora do DAS. Bem, professor Rui, nós há duas semanas, exatamente, gravávamos o programa, que depois foi ao ar na terça-feira, sobre o coronavírus. Com recomendações para a comunidade universitária, mas estávamos dentro do estúdio da Rádio da Universidade, estávamos com aulas normais. Quer dizer, a situação mudou radicalmente, muito mais rápido do que, pelo menos do que nós, leigos, imaginávamos. A URGS está com atividades suspensas, assim como todas as instituições de ensino, e a comunidade tem manifestado uma infinidade de dúvidas, que vão desde casos particulares, mas como é que fica a entrega daquele meu trabalho, a minha formatura, até coisas mais gerais, e pessoas que estão percebendo que a preocupação tem que ser de forma, pelo grupo, e não por questões individuais. O que a gente pode, nesse momento, então, dizer de mais atualizado da nossa situação aqui na universidade, e, inicialmente, as preocupações que as pessoas têm com relação à universidade, mesmo não estando aqui. Boa tarde. Na verdade, nós, ao longo da semana, implementamos uma série de decisões, através de portarias e outras medidas, que desmobilizaram, primeiramente, a comunidade acadêmica, dos estudantes, e depois os nossos servidores, recomendando, sempre que possível, e na maior parte das vezes, o trabalho remoto, e isso é o que está acontecendo. Ao mesmo tempo, nós temos acompanhado a mudança do quadro epidemiológico, muito rápida, que está acontecendo, e isso faz com que, também, as nossas decisões tenham que ser adequadas a essa mudança no quadro. Ainda existem algumas considerações que estão sendo feitas. Fizemos uma reunião com os diretores, estamos fazendo reunião com os próprios membros do Conselho Universitário, de tal maneira que a gente possa atender uma grande parte dessas dúvidas que ainda persistem no que se refere aos encaminhamentos que vinham sendo feitos e que precisam de uma diretiva. Eu diria que procurem, na página da universidade, a página do coronavírus, uma página especial, ali existem todos os links necessários para a administração central, dos setores que se faz remotamente, os links das unidades acadêmicas, de tal maneira que assuntos específicos podem, por ali, ser encaminhados para todos os níveis em que a universidade está atuando remotamente. E, assim, eu acho que nós vamos levando, entendendo que o mais importante para nós é defender as vidas humanas, é preservar as vidas humanas da nossa comunidade. A universidade está fazendo sua parte nessa questão, mas também há uma série de medidas individuais que precisam ser tomadas a partir do momento em que eu não estou na universidade. Então, essa é a nossa expectativa com esse programa, também de dar condições de que a gente possa orientar no que fazer a partir de agora, quando a gente espera um agudizamento da situação epidemiológica no país e em Porto Alegre. Muito bem, pois é, professor Goldani, nós conversamos duas semanas atrás e o senhor deu um excelente panorama da epidemia, um histórico, inclusive, desde a origem na China, mas tem muitos dados de lá para cá novos e que são, nesse momento, inclusive, muito relevantes que não nos ocorria divulgar naquele dia. O que a gente pode, então, selecionar rapidamente para as pessoas que agora estão em casa se prevenirem e, de certa forma, tentarmos minimizar o que for possível a essa epidemia? Bom, obrigado por estar aqui presente de novo e podendo divulgar o que a gente tem de mais importante e recente em relação aos dados que vão aparecendo no canal. Eu diria que o mais importante nesse momento é que a transmissibilidade desse novo coronavírus passa a ser, agora, comunitária aqui para nós, na cidade de Porto Alegre. O que significa isso? O que significa que o vírus está circulando e nós não temos maneira de saber onde eles se encontram, como anteriormente. Anteriormente, se sabia que a pessoa que voltava de uma viagem ou tinha contado com essa pessoa que tinha voltado de uma viagem, poderia se infectar. Nesse momento, com essa transmissibilidade sustentada, dados que foram divulgados pela vigilância epidemiológica aqui da capital, nós agora temos que considerar que qualquer pessoa com infecção respiratória possa ver o vírus e possa transmitir para qualquer pessoa. Dessa maneira, o que é importante? É que nós tenhamos a consciência de que as medidas preventivas tornam-se mais importantes ainda nesse contexto. E quais seriam elas? O distanciamento social. Tem uma palavra meio estranha, mas a gente usa, que seria a distância de pelo menos um metro e meio das pessoas. A etiqueta respiratória. A questão de tossir, espirrar, uma forma protegida, um cordeiro, um lento, um estando próximo das pessoas. A lavagem de mãos do sabão por 20 segundos. Não precisa ser o álcool gel. Se tiver o álcool gel, é melhor, porque ele é mais prático. O álcool gel é devidamente licenciado. Não existe muito fake álcool gel aí, então tenha cuidado. Então essas medidas são importantes. Aglomerações não vão em festas, em reuniões, onde tem um número grande de pessoas. Nesse momento não é adequado. Procurar ficar mais em casa, se possível, só atividades essenciais. E dessa maneira, vamos tentar conter a disseminação sustentada, comunitária que está ocorrendo agora. Ou seja, evitando o pico, nós vamos diminuir, fazer com que essa curva não chegue lá em cima. E com isso, nesse espaço da curva alta e a curva menor que nós vamos tentar traçar, nós temos menos pessoas internadas, menos pessoas em meninos postos de saúde, menos pessoas idosas, tendo que ir para uma CTI, exigindo um respirador. Então, nós vamos amenizar o sistema de saúde de nossas medidas. E nós sabemos que podemos se aproveitar o problema agora. O problema principal é essa porção de pessoas que vai precisar de atendimento médico, professor. Se nós compararmos o contexto dessa infecção nos países europeus, na Itália, principalmente a Espanha agora, e a China, o nosso contexto de saúde é muito mais complicado. E também em relação ao Brasil. Nós estamos num país onde nós temos uma restrição importante em termos de atendimento médico, principalmente na rede básica. E nós temos outras doenças para nos preocuparmos. Então, se nós nos depararmos com uma doença, uma infecção desenfreada como o Covid-19, nós podemos ter um superlotamento de unidades básicas, nós podemos ter um superlotamento de unidades de tratamento intensivo. E a gente sabe que no Brasil é limitado. Por isso, a nossa preocupação é tentar de uma forma contundente e eficaz evitar que esses números aumentem e para isso essas medidas de contenção. Obrigado. Dr. Pedro Gaspar, médico do trabalho do UDAS, do nosso Departamento de Atenção à Saúde. A universidade já vinha, mesmo antes dessa agudização do problema, já vinha adotando várias medidas, e no momento que a maior parte da comunidade está em casa, o que nós temos aqui, até porque temos atividades essenciais, algumas que não paralisaram, o que temos, então, o que podemos fazer em relação à universidade? para o público acadêmico da comunidade da universidade. Nós temos uma cadeia de publicações extensa que todos nós temos acesso, que vem desde o Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde, que eu aconselho a todos da comunidade acadêmica lerem, pois tivemos atualizações importantes ontem, com a decretação do estado de calamidade pública no estado do Rio Grande do Sul. Neste momento, existe uma transição da estratégia de enfrentamento, como o professor Gouldani falou, do coronavírus. Todos os casos agora de febre de 37,8 ou mais sintomas respiratórios, sintomas gripais, são presumidamente pelo coronavírus e as pessoas só devem procurar a unidade básica de saúde em caso de desconforto e não conseguirem permanecer com as medicações de costume antigripais em seu domicílio. Isso significa que as unidades básicas de saúde se tornam centros de triagem e os hospitais só recebem os casos graves. Então, nós temos um limite, por enquanto, de recursos para a testagem dos pacientes e a comunidade acadêmica deve permanecer ao máximo no domicílio, deve permanecer ao máximo junto aos seus familiares, mantendo as regras de higiene, de convívio, de etiqueta respiratória e mantendo-se informada a respeito dos últimos acontecimentos e decisões das autoridades. No âmbito da universidade, nós mantemos os serviços essenciais, o Departamento de Atenção à Saúde, DAS, e a Divisão de Segurança e Medicina do Trabalho, junto com a DPS, estão disponibilizando informações no sítio eletrônico. Estamos com um novo fluxo de atendimento de perícias médicas e atestados médicos online. Temos uma instrução normativa desde o dia 16 de março de 2020, publicada no Diário Oficial da União, permitindo a autodeclaração de saúde para os grupos vulneráveis. Então, é importante que as pessoas que têm condições que predisponham à infecção ou à infecção mais grave, saibam que elas têm como fazer administrativamente a declaração de saúde para fazer o trabalho remoto. E a URGS deve contribuir para evitar a propagação do vírus dentro da estratégia de toda a sociedade. Esse é um momento em que muitas pessoas não se deram conta ainda de que a preocupação não deve ser tanto quanto como eu vou continuar exercendo, desenvolvendo determinada atividade e, sim, quais as estratégias que a gente precisa traçar em casa mesmo, ou na família, cada um tem a sua rotina bastante diversa. Então, quais as estratégias dentro daquelas coisas que eu vou continuar tendo que fazer para me adequar a essas recomendações que os doutores aqui nos passaram de prevenção e de tentarmos minimizar o contágio. É um momento de mudança realmente de paradigma e de preocupações, né, professor Rui. E a gente tem que deixar isso bem claro para a comunidade universitária. Exatamente. Quando nós começamos a tomar as nossas decisões, o nosso parâmetro principal é a defesa da vida humana. A defesa da vida humana é a nossa prioridade. E, a partir daí, estamos adaptando toda a nossa funcionalidade a esse parâmetro principal. Portanto, assim, por exemplo, o trabalho remoto tem justificativas oficiais, mas também tem a justificativa preventiva. Então, ele se estende para todos os nossos servidores na medida em que a gente entende que a comunidade tem que estar protegida, sendo ela com maior ou menor risco. Porque hoje, como o próprio professor Goldani colocou, todos estamos em risco na medida em que há uma propagação comunitária do vírus. Então, nesse sentido, fiquem tranquilos, sigam as normas, né, e as recomendações para a prevenção. A universidade está a postos. Siga a universidade na página nas recomendações que nós estamos realizando. Lembrando sempre, tudo que nós estamos fazendo, estamos fazendo para que ninguém fique doente. Você também tem que fazer isso para que ninguém, não só você, mas também aqueles ao seu redor, também não fiquem doente. Com isso, nós temos certeza que nós vamos superar com grande sucesso essa pandemia que tanto nos assusta. Muito bem, muito obrigado, professor Rui Opperman, reitor da universidade, doutor Pedro Gaspar, médico do trabalho do DAS, o Departamento de Atenção à Saúde da universidade, o professor Luciano Goldani, novamente aqui no programa, vice-diretor da Faculdade de Medicina. Este Diálogos URIGS especial está sendo transmitido ao vivo, mas vai ficar disponível depois no website da Rádio da Universidade, o áudio, radio.urgs.br, e a gravação das imagens também no canal YouTube da URIGS TV. O programa teve produção e apresentação de André Grassi, na técnica o engenheiro Luiz Esperotto, imagens de Gustavo Corte Real e transmissão de Francisco Milanês. Até o próximo programa. Diálogos URIGS, a universidade em pauta.